Você conhece esse lugar? Dê uma olhada aí! Olha esse rio! Olha o rio! Você conhece esse lugar? Dê uma olhada agora na rua! Pois é, me encontro na comunidade aqui de Lauro de Freitas, abaixo de Área Branca, no jambeiro chamado Cachoeirinha. E vamos começar com a comunidade que sobrevivia do rio Joanes. O que é que esse povo tem a dizer e como se encontra o rio? A nascente praticamente, já que vai limpar tudo, tem que começar por aqui. Vem comigo! Meus amigos, eu me encontro aqui praticamente quase que na nascente do rio Joanes, não é? Mas para Lauro de Freitas é. Aqui em cima está a represa do Joanes. Aqui embaixo está isso aqui que vocês estão vendo, ó. Aqui, alguns anos atrás, nós comíamos, sabe o quê? Tainha na palha de banana. Aqui nós pegávamos siri. Aí eu pergunto à coluna de péssica de buraquinho. Será que o defeso só é para quem está lá e os nativos daqui? Tudo bem? Há quanto tempo isso está, dessa maneira assim, todo poluído o rio? Rapaz, mais de 30 anos, velho. Isso aí. Há mais de 30 anos? É, isso aí. Temos 10 anos aqui, né? Se convivendo aqui, né? Isso aí, nunca aconteceu isso aí, velho. Ave Maria, olha a tristeza que falam as pessoas. E aqui, amigo, o que é que você tem a dizer com relação a esse abandono, a esse descado praticamente? Rapaz, eu quero dizer porque esse aqui era um rio antigamente muito bonito. Um rio que muita gente bebia da água aqui, mas hoje em dia, você está vendo como é que está aí, né? Hoje em dia a água é preta, não presta nem para você pegar mais um peixe e comer. Arriscar e pegar uma doença. É isso aí. Mas, amigo, eu me encontro ao lado de uma pessoa que foi criada praticamente aqui, ó. Se alimentou desse rio, a Islane. Ela é nativa aqui de areia branca, a Islane. Islane, você, o que é que você pegava desse rio? Pegava com tunarete, lábia, rubalo, tainha, todos esses tipos de peixe. Misericórdia! E hoje pega o que aí? Nada! Ave Maria, para você ver, é completamente poluído o rio, Jônia. Aqui é nascente, senhores. Senhores que estão falando em mudar, em melhorar, na qualidade de vida, sabe? Tem que procurar educar. E para começar a limpar, tem que começar a limpar por onde nasce. É aqui, que por aqui, pelo jambeiro, areia branca, que tem que começar. Não é mesmo, Islane? Verdade. Tomava banho aqui, era uma água toda limpa, né? Sim, limpa, limpa, limpa. Maria, está esperando que as coisas melhores, para que sua filha possa ter o privilégio que você teve um dia? É, de tomar um banho aqui no rio. Qual o recado que você manda para o Encontro Mundial aí, que está resolvendo o problema da água, né? Está resolvendo o problema da poluição. Qual o recado que você, como moradora nativa daqui, manda para eles, para as autoridades? Para que tome uma solução para esse mato aqui, que tem muito mato aqui, e está empatando de água descer. Eita! Além do mato, manda lá para a cama ali, Sérgio. Praticamente está represada. Essa água está represada, uma água totalmente poluída, muitos esgotos sendo jogados dentro do rio. É preciso que, ah, vamos radicalizar, não vamos reeducar, vamos dar condições para as pessoas terem as suas fósseis. Com a palavra, a administração municipal e aqueles que se dizem a ser responsável da qualidade e da melhoria de vida de todos nós. Obrigado aqui na LFTV. De nada. Então pronto, na LFTV, a gente se vê! LFTV. 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 LFTV.